Manda pra ela, pra toda novinha danada Que quer sentar na vara, deixa ela agamar Só que a bucetinha dela, vai dar pra toda a troca da favela Geral, já tá sabendo que essa novinha ela é foda Ela faz o jeito, que não assorta Vem mamando a tropa, vem te pôr na tropa Ai tá gostosinho, mama minha piroca Vem te pôr na tropa, vem te pôr na tropa Ai tá gostosinho, mama minha piroca E aí, mano Rick TNR, pra me ter uma xícada Manda pra ela, pra toda novinha danada Que quer sentar na vara, deixa ela agamar Só que a bucetinha dela, vai dar pra toda a troca da favela Geral, já tá sabendo que essa novinha ela é foda Ela faz o jeito, que não assorta Vem mamando a tropa, vem te pôr na tropa Ai tá gostosinho, mama minha piroca Vem te pôr na tropa, vem mamando a tropa Ai tá gostosinho, mama minha piroca É o Rick TDA, hein porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nela